Toda noite, o SBT é um show. Segunda, o Brilho de Epi. Terça, Histórias Reais, Márcia. Quarta, Prêmios, Alô Cristina. Quinta, Diversão, Concurso de Paródias. Sexta, Cinema, Tela de Sucessos. Sábado, Humor na Praça é Nossa e Música no Sabadão. De segunda a sábado, 9h40 da noite, o SBT é um show. As melhores entrevistas da televisão. Jô Soares, 11h30, nossa próxima atração.